Quando nós recebemos, então, o Projeto Buri, nós tivemos que dar uma mexida na rotina referente ao tempo e ao espaço. Separamos uma sala especial aqui para que o educador musical pudesse se organizar, organizamos as cadeiras, os instrumentos da iniciação musical que ele utiliza. Inclusive, adquirimos pulseiras vermelhas, de maneira a identificar essas crianças também, para ficar mais fácil essa visualização. Fizemos tratativas também com o setor de transporte, que nos atendeu prontamente, de maneira a atender as crianças que têm direito ao uso do transporte municipal. Eu tenho achado ótimo. O Pedro começou nele desde o ano passado e ele quis continuar por ele gostar muito. Ele aprendeu a controlar o tom de voz, que a música ajuda a pronunciar melhor, ele perceber se está muito alto, se está muito baixo. Eu gosto muito de mim na aula de música. Me deixa muito feliz. Eu sou a professora Érica, aqui da Escola Maria Emelina Roquete Verde, e eu leciono no primeiro ano. Eu observo que o Projeto Guri tem auxiliado os estudantes a desenvolver habilidades importantes, como a criatividade, memorização e a saúde emocional. Além disso, um dos maiores benefícios que considero é a percepção auditiva, que é um fator muito importante no processo de alfabetização. A música não só forma músicos, mas forma também cidadãos mais concentrados, com o cognitivo mais desenvolvido e com essa disciplina também mais organizada. Então a música tem esses fatores maravilhosos que contribuem para o desenvolvimento global da criança. Meu nome é Sofia Almeida Rodrigues e o que eu gosto de fazer aqui também é... Eu gosto de cantar, tocar instrumentos, aprender, afinar minha voz e continuar também aprendendo cada vez mais. Um lugar melhor pra você e pra mim.